Nosso município é carente e a gente sabe que não é fácil fazer um tipo de festa tão grande, essa entrada gratuita, não é fácil. Então assim, todos os organizadores, os colaboradores estão de parabéns. Rapaz, muito bom, organização 100%, né? Sem falar no nível dos shows, nível do rodeio, não tem nem o que falar. 100% mesmo. Alto Garças está de parabéns, um evento fora do comum. Eu, particularmente, o tempo que eu estou aqui, nunca vi um evento muito bem organizado, um show, todos os shows da noite, todos muito bons. Agora tem que ter pique, né? Para aguentar as quatro de noite. Parabéns para o prefeito Claudinei, para o vice-prefeito Angelita. Esse evento fomenta toda a economia alto garcense e ele traz benefícios, né? Tanto é que, por exemplo, amigos meus de Cuiabá não têm mais hotel na cidade, estão tentando, né? Então isso é muito bom. E também mostrar ao nosso público, não mostrar à nossa sociedade. Alto Garças está de parabéns.